A CIDADE NO BRASIL Na verdade eu percebo o que é correr a querer É me ver a regredir e não me ver crescer Morto ou vitória pra falhar eu prefiro morrer Vejo nas imagens tu e o Lúcifer a retroceder Eu tô com Deus e não sei perder Tu vai estar que me engolir mesmo sem querer É tanta violência nas barras Que a polícia vai ter que inventar a algema pras palavras Deixa eu continuar meu hustler As ruas dão-me mais dinheiro do que droga e notas falsas Se eu estento não é por banga Eu gosto de coisas boas e as coisas boas Faço uma vírgula e vai Uma vírgula e vai Era do show, meu love Faço uma vírgula e vai Uma vírgula e vai Era do show, meu love Eu durmo de olho aberto, sou esperto Dá um passo em falso que verás o inferno mais cedo É como se fosse roleta russa Bala no tambor e o cano na tua fusa Falas mal de mim e nem me conheces Como tu existem muitos, parece uma peste Faço uma vírgula e passa o i, não sou teu dread Eu fervo em pouca água, brada não me aquece Chequeira, vê se eu quero a tropeira, tápera, não quero essa arranjada E como uma dê Sou freira, se peras que os que quem se aqui de cerca são freiras Num bagulho eles vão correr As carreiras falam tudo mas não sabem nada Nem o chão que piso conseguido e mão beijada A minha vida é um street football, mané Quase morri nessas lutas mas ainda não é Era do show, meu love Faço uma vírgula e vai Uma vírgula e vai Era do show, meu love Faço uma vírgula e vai Uma vírgula e vai Era do show, meu love Faço uma vírgula e vai Uma vírgula e vai, hater do show, meu love Eu acomodo-me com a minha life Tu incomodas-te com a minha life Diz-me o que quer saber da minha life Minha vida é um livro aberto, nigga, tá suave Se não vermelho, preço hater Meu coração tá sem sistema E nem que te invistas de ouro ou diamante Tua amizade é como a moeda, tem quedas constantes Também com os teus amigos a te darem sangue Tu mudares só com um milagre Tu precisas de uma reza, irmão Uma bênção, irmão, é bom encontrar o teu perdão Sem reira é contagioso É pior que brinda com caldes velenosos Tô a te ver e ainda não tô grosso Não me juntem nessa paz com o péssimo Hater do show, meu love Faço uma vírgula e vai, uma vírgula e vai Hater do show, meu love Faço uma vírgula e vai, uma vírgula e vai Hater do show, meu love Por enquanto pés reiras, perdem tempo na fofoca Eu não perco o meu foco, eu só quero bolir Manda-te mais um mangala, quero brinda com os digas Porque o sucesso vem aí Isso no pedido é uma ordem Para niggas nem depois da morte Sai da frente e tô com pressa Que era mau, bem Quero tu pra citar Por enquanto pés reiras, perdem tempo na fococa Eu não perco o meu foco, eu só quero bolir Manda-te mais um mangala, quero brinda com os digas Porque o sucesso vem aí Isso no pedido é uma ordem Para niggas nem depois da morte Sai da frente e tô com pressa Que era mau, bem Pega-te um pra citar Passa uma vírgula e vai Uma vírgula e vai Faça uma vírgula e vai Uma vírgula e vai What up? Faça uma vírgula e vai Uma vírgula e vai Seven friends slash Faça uma vírgula e vai Uma vírgula e vai Uma vírgula e vai Um abraço, um abraço, um abraço